Estudos científicos comprovam que existe limite de idade para conseguir aprender a ler partitura. Fica comigo que eu vou te dizer qual é esse limite de idade. Eu me chamo Pedro e ajudo músicos de todos os níveis a ficarem fluentes nas partituras. Já me segue e dá um like para você não perder nada. Olha só, eu li um estudo de 20 páginas em inglês falando sobre essa questão do limite de idade. Eu achava que não existia limite. Eu, inclusive, falava para todo mundo. Não tem esse negócio de limite, não. Qualquer idade você consegue aprender. E realmente esse estudo desmentiu isso. E eu, quando vi os argumentos, eu falei, cara, realmente faz sentido. Não tem como. Não tem como. Então eu estou vestindo a camisa da humildade. Estou vindo aqui falar para vocês, inclusive, que eu errei. É o seguinte, você deve estar curioso para saber qual a idade. Se é 50, 60, 70, 80 anos. Então eu vou te falar agora, tá? Não vou ficar segurando a informação, não. É a morte. Depois da morte, não tem como aprender. E depois eu fiquei pensando, é verdade. Eu nunca ensinei para nenhum morto a aprender ler partitura. É só gente viva, de tudo quanto é idade. Mas de morto, nenhum. E o estudo estava certo. Não é que tem limite. Depois que passou da idade, né? Que você chega na morte, você não consegue mais. E se você não tem tempo para perder, você precisa de algo bem objetivo e organizado. Uma metodologia rápida e eficiente. E eu vou ensinar gratuitamente no Desafio da Afluência nas Pasturas. Evento 100% online e gratuito. Para você participar é bem simples. Você tem que clicar no link da bio, da descrição ou então no botão Saiba Mais. Te vejo lá.